É todo dia, hora, mês e ano O cotidiano já não vai mudar Só Jesus Cristo muda a nossa vida E é com Ele que eu vou ficar E manhãzinha vou para o trabalho Já não me atrapalho, pois comigo vai Meu Jesus Cristo, Filho do Deus vivo Deus a quem eu sirvo, Criador e Pai E chega a noite e eu vou na igreja Pedir pra Jesus aumentar minha fé Porque Ele é vida, paz e esperança Minha confiança nele está de pé Porque Ele é vida, paz e esperança Minha confiança nele está de pé É todo dia, hora, mês e ano O cotidiano já não vai mudar Só Jesus Cristo muda a nossa vida E é com Ele que eu vou ficar Eu vou orando pelo meu caminho Já não vou sozinho, pois comigo vai Meu Jesus Cristo, Filho do Deus vivo E foi para o céu preparar lugar E vou cantando bem feliz da vida Sem temer o mundo cheio de ilusão Já esqueci o cotidiano Porque dei a Cristo meu coração Já esqueci o cotidiano Já esqueci o cotidiano Porque dei a Cristo meu coração É todo dia, hora, mês e ano O cotidiano já não vai mudar Só Jesus Cristo muda a nossa vida E é com Ele que eu vou ficar E por onde eu ando, vou agradecendo Pela alegria que o Senhor me deu Pelos meus irmãos, por minha família Pelos meus caminhos, nos caminhos seus Volto bem cansado para minha casa Porque no trabalho muito me esforcei E logo depois virá um novo dia E ao meu Senhor agradecerei E logo depois virá um novo dia E ao meu Senhor agradecerei É todo dia, hora, mês e ano O cotidiano já não vai mudar Só Jesus Cristo muda a nossa vida E é com Ele que eu vou ficar É todo dia, hora, mês e ano O cotidiano já não vai mudar Só Jesus Cristo muda a nossa vida E é com Ele que eu vou ficar É todo dia, hora, mês e ano O cotidiano já não vai mudar Só Jesus Cristo muda a nossa vida